Após invadir e roubar produtos em uma loja, a Pedinte é presa na zona sul da nossa capital, Terezina. Câmeras de segurança flagraram aí toda a ação da mulher que estava acompanhada de um comparsa, que fugiu e deixou a mulher lá sozinha. Agora, o que chegou pra gente é que eles roubaram e abriram um computador lá pra tirar o cobre pra vender. Pá, vou te dizer, viu, nesse mundo tem gente pra tudo, ainda só vamos pra tocar gaita, não? Coloca no ar, por favor, aí, Rafael, vai. Não vai dizer no ar, não. Eu já disse, dona Fátima, Francisco Filho. Olha só, aqui a viatura da Força Tática 1º Batalhão acabou prendendo uma pessoa, né, Pedro? O Pedro conhece, é uma pessoa que é bastante conhecida, de pedir esmolas, a Pedinte, próximo ao Corpo de Bombeiros aqui na Avenida Miguel Rosa. É o seguinte, durante a última madrugada, ela, juntamente com a pessoa, eles adentraram em uma loja de um capitão, de um oficial da polícia militar e roubaram uma caixa de uísque, um computador e também um relógio. As câmeras flagraram tudo. Ela foi identificada, só que aí o camarada conseguiu fugir. Ela acabou quebrando o aparelho para roubar a fiação. Nós filmamos a chegada dela aqui na delegacia e ela acabou ficando presa. Já conhecida, não é a primeira vez, inclusive, um ex-companheiro dela acabou morrendo eletrocutado em um restaurante na Miguel Rosa, tentando adentrar nesse estabelecimento. É uma pessoa conhecida. Vocês estão vendo aí? Com certeza, você que já passou aqui na Miguel Rosa, em uma motocicleta, no seu carro, andando, já viu ela pedindo aí esmolas. Desta vez, acabou sendo presa por prática de furto em um estabelecimento de um oficial da polícia militar do estado do Piauí. É, sempre ela é conhecida assim, que ela mora ali por trás do bombeiro. Ela fica ali por trás do bombeiro. Por trás daquela clínica. Isso, ali, entre o lado daquela clínica. Ela fica sempre ali no sinal, pedindo dinheiro ali. Rapaz, ela invadiu lá a loja do nosso capitão e conseguiu levar o computador dele, uma caixa de uísque, mochila e o relógio. O relógio que ele tinha lá na loja. Arrebentaram lá a loja, arrebentaram. Estava fechado. Estava fechado e eles arrebentaram de madrugada. Isso. Aí tem as imagens, ela carregando o computador na mão. Vocês identificaram? Identificamos e chegamos lá, encontramos ela lá no portado do bombeiro. E o que ela relatou? Ela só relatou que não foi ela, ela só apenas levou o notebook para o rapaz. E o rapaz arrebentou lá a loja e ela pegou o notebook, carregou e entregou para ele. Estava até quebrado já. E eles quebraram o notebook e levaram só a fiação para vender, só as coisas melhores que tinha. Essa pessoa já foi identificada a outra? Até o momento não. Beleza, beleza. Viu? Ela tem passagem aqui? Já, já tem passagem. É porque esses furtos lá, né? É furto e outras coisas que ela não tem mais aí. Meu amigo Rafael, coloca bem aí, por favor, no ar, como você faz toda vez, meu irmãozinho. Meu diretorzão. Pai do Lucas Rafael, as imagens. Porque, gente, olha que ponto chega para você. Para a pessoa, olha que ponto chega a pessoa, que é usuária de drogas. Meu Deus. Ficou claro aí que eles iriam roubar, que eles roubaram, abriram o computador para tirar o fio e vender os cobres. Olha só a lógica da situação. Olha só a lógica da situação. O casal, entendeu? O cara que era para estar ali, para assumir o BO, junto com a companheira dele, correu e deixou ela sozinha ali para responder toda a história. Eu fico triste. Eu não fico feliz com esse tipo de matéria aí, com esse tipo de ocorrência aí. Entendeu? Ela aí, aparentemente saudável, podendo estar fazendo algo em prol, nenê, dela mesmo. De uma saúde melhor, de um dia melhor, de uma vestimenta melhor. Meu Deus. De uma pele melhor, de um cabelo melhor. E infelizmente se encontra nessa situação que a gente está mostrando aí para vocês. Tanto dessa pessoa aí, quanto do companheiro dela. Entendeu? É o resultado de um sim que eles deram a primeira vez que eles foram usar a droga deles para fazer a cabeça. Porque todas as vezes que alguém te oferecer uma droga e o não foi a sua resposta, dificilmente você vai estar passando por essa situação aí. Porque muitas dessas pessoas estão aí, nesses pequenos furtos, nesses arrombamentos, para sustentar um vício. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira que você jovem, você homem, você mulher, que receber esse convite, que alguém fica aí, meu irmão, bora lá usar o tal. Que o mal que o não for a sua resposta, com certeza é o não mais feliz da sua vida. Não queira estar passando por essa situação, não. Porque tem muita gente que não se importa, mas por trás, por trás dessa jovem aí, dessa mulher, tem uma família que sofre com isso, com essa situação dela. Por trás dela, tem uma mãe que se ajoelha todos os dias antes de dormir, pedindo para Deus tirar ela desse mundo aí. Pedindo para Deus, pedindo para ela resgatar a dignidade dela, resgatar o moral dela, resgatar a saúde dela, resgatar a boa aparência. Que todo usuário de droga, que depois que se envolve, perde completamente, entendeu? E eu torço aqui de coração para que essa realidade mude. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira.